Bem-vindos à série Números Iguais e a Mensagem dos Anjos. Hoje falaremos do número 2.121. Desfrutem. Apesar de ser um item de estudo mais popular entre as áreas de exatas, os números estão presentes muito além de uma conta. Servem para especificar datas, horas, quantidade e até mesmo possuem significados ocultos. Seja em números isolados ou sequências maiores, como o 2.121, os dígitos são uma forma direta do plano divino entrar em contato com as pessoas na Terra. Se você está se deparando com o número 2.121, saiba que é uma preparação para as mudanças que estão para acontecer. Considere-se sortudo, pois esse número simboliza harmonia e prazer na sua vida, porém, apenas se você estiver disposto a trabalhar duro para conquistar tudo o que o Universo reserva. Cada combinação numérica é algo particular do indivíduo, Eles aparecem quando os anjos estão tentando se comunicar por meio da simbologia do número visto. Podem aparecer durante os sonhos, por meio de horários 21 e 21, ou de forma mais espontânea. Então, se você está vendo o número 2.121, continue lendo para saber o que ele tem para te dizer. Significado do número 2.121 Se você anda encontrando com o número 2.121 repetidas vezes, são os anjos querendo avisar para confiar mais em sua própria intuição, no seu sexto sentido. Para tentar entender a mensagem, reserve um pouco de seu tempo para se conectar com seu eu interior e descobrir o que ele tem para te revelar. Durante esse tempo, é necessário fazer uma autoanálise, ou seja, analisar a si mesmo. Mentalize as coisas com as quais vem lidando ultimamente, seja no trabalho ou na vida pessoal, como está sua saúde, mental e física. Isso pode te fazer melhorar seu eu interior e ajudar a avançar em diversos pontos de sua vida. Apontar o erro nos outros é fácil, no entanto, quando temos que fazer isso conosco, se torna uma situação mais complicada. Sendo, nessa situação, o momento ideal para buscar a ajuda dos anjos. Eles são amigos, estarão ao seu lado lhe transmitindo paz e felicidade, além de auxiliar no momento de reflexão e possíveis mudanças. Como nem tudo na vida são flores, existem momentos bem difíceis, e caso seja esse o seu problema, o número 2.121 vem até você com a intenção de ajudar. Os anjos da guarda estarão contigo, te ajudando a superar esse obstáculo presente na sua vida que te impede de seguir sua caminhada. Se você anda se sentindo sufocado e dependente a alguém, o número 2.121 vem para te fazer tomar uma decisão. Você pode estar precisando de espaço e ser mais independente. Caso não saiba por onde começar ou como fazer isso, não se preocupe. Converse com os anjos, seus amigos e familiares nesse momento de busca por melhorias. Por fim, o número 2.121 pode vir também para anunciar que um futuro sucedido te espera, mas que para ele acontecer depende apenas de você. Espere e confie. Numerologia dos anjos, composição do número 2.121 A numerologia dos anjos é a forma que seu protetor encontrou de se comunicar com você. As mensagens podem ser enviadas por meio de apenas um número, ou mais. Não é necessário ser especialista em números, basta estar atento aos detalhes e seu anjo encontrará uma maneira de fazer com que você entenda o que ele está tentando dizer. Portanto, busque sempre fontes confiáveis que possam dar pistas do que determinado número pode significar em sua vida. Para entender o real significado do número 2.121, primeiro será necessário compreender sua composição. O número 2.121 é composto de apenas dois algarismos, que aparecem duas vezes, de maneira repetida, ou seja, há uma duplicação de intensidade quanto à sua definição. Os números são o 1 e 2. De acordo com a numerologia, ao se deparar com o algarismo 1, esse terá um significado de independência. Te ajudará a sair da zona de conforto e buscar novos começos. O dígito incentiva também a buscar em si mesmo novos talentos que motivem e que te façam crescer de modo individual, aprendendo a conhecer a si mesmo antes de conhecer as pessoas ao redor. Afinal, o amor e confiança própria deve vir em primeiro lugar. Esse é um dos números mais poderosos. Já o número 2 vem acompanhado por diversos significados, dentre eles, equilíbrio, harmonia, adaptação, fé e confiança. Esse algarismo aparece duas vezes, o que faz com que todos esses significados venham a ter sua força duplicada. O que mais o 2.121 transmite se o número 2.121 tem aparecido constantemente, pode ser também um lembrete para expressar gratidão. Ser grato por cada pequena vitória, ou até mesmo uma derrota, faz-se necessário e o número pode ter aparecido com essa intenção. A sequência 2.121 serve para te fazer abrir os olhos. Repense suas ações e palavras ditas para o próximo, pois lembre-se, oferecer apenas coisas ruins faz com que elas retornem para você. Mas, se semeia e cultiva coisas boas, como ajudar ao próximo e ações solidárias, boas energias chegarão. No entanto, de nada adianta fazer o bem esperando algo em troca, o universo trará a recompensa que você merecer. Mensagem secreta do número 2.121 Anda cansado, mentalmente esgotado e vendo o número 2.121? Essa é uma mensagem secreta dos anjos, querendo dizer que você pode estar precisando urgentemente de férias. Sair, se aventurar, conhecer novas pessoas e culturas. Isso fará você aprender sobre o próximo e a si mesmo. Se está passando por um momento negativo, o número 2.121 vem te trazer consolo. Nele você vai aprender que coisas boas estão por vir, mas que será necessário focar na positividade sempre que possível de modo a mentalizar coisas boas ao seu redor. Número 2.121 E seu significado no amor? Você já sabe o quanto esse número é poderoso, na vida amorosa não seria diferente. Solteiro, casado, namorando ou apenas interessado em alguém? Quando o número 2.121 entrar na sua vida, significa que o amor estará no ar. Seja na amizade ou em um relacionamento amoroso, você vai estar rodeado por esse sentimento incrível. Tudo tende a mudar com a chegada do número 2.121. Se está enfrentando problemas no namoro ou crises no casamento, ele surgirá para te dizer que tudo vai melhorar, basta ser paciente e ter fé. Para quem está solteiro, o número 2.121 pode ser um sinal de que alguém irá aparecer na sua vida. Ou se já apareceu, mas você não tem coragem para se declarar para ele ou ela, este número vai te encorajar a sair da sua zona de conforto e buscar essa pessoa. Onde posso encontrar o número 2.121? Além dos sonhos, o número 2.121 pode aparecer em outros lugares, o mais comum seria nas horas. Então, se você anda observando muito o horário 21 e 21, são os anjos querendo que a mensagem enviada por eles seja reconhecida de imediato. Os anjos são protetores, seus melhores amigos, existem para te guiar nos caminhos fáceis e difíceis. A hora 21 e 21 pode ter vários significados, de acordo com o contexto de cada indivíduo. Entre eles, pode querer dizer que existe alguém precisando da sua ajuda. Não ajuda material, mas sim algo mais fraternal. Existem diversas pessoas que estão constantemente necessitando apenas de uma palavra ou um ombro amigo, de um abraço, palavras de carinho e incentivo. Seja gentil com os outros e cumpra com o que o plano divino espera de você. Esse é um grande passo no processo de aceitação e ascensão espiritual. Base do número 2.121 Quando fragmentado, o número 2.121 irá se compactar no número 6. Isso acontece porque 2 mais 1 mais 2 mais 1 igual 6. O dígito 6 é considerado na matemática como perfeito, pois tanto a soma como o produto dos três primeiros números tem como resultado 6. Veja, 1 mais 2 mais 3 igual 6, assim como 1x2x3 igual 6. Dito isto, seu significado tem como base a estabilidade e a harmonia, além dos sentimentos que concernem a maternidade e a própria gravidez. De modo geral, o 6 é marcado como um número empático que possui muita relação com o próximo, fazendo o que estiver ao seu alcance para ver o outro bem. Isso faz com que o amor e o companheirismo sejam sentimentos intrínsecos a quem vê a sequência 2.121, que, reduzida, resulta no 6. Ele está ligado também ao fato de gratidão. Seja sempre grato, desde as pequenas conquistas, até as maiores. O sentimento de gratidão é algo bonito e que se espalha ao seu redor. Obrigado por nos acompanhar. Curta, se inscreva e deixe nos comentários aquele número que você sempre vê. Iremos explicar seu significado. Texto de numerologiarevelada.com